Salve, salve meus amigos, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área com o giro de notícias e informações do São Paulo nesta quarta-feira É amanhã, hein? A estreia do São Paulo na Copa Libertadores, que beleza, hein? Dá até um friozinho já na barriga ver o São Paulo na Libertadores mais uma vez, ansioso demais Os preparativos aí foram muito bons nos bastidores, treinamentos e tudo mais Vou trazer para vocês a provável escalação do São Paulo e esse jogo terá a transmissão da Paramount Plus às 9 horas da noite Jogo lá em Córdoba e o São Paulo já viajou nesta quarta-feira na parte da tarde rumo à Argentina, pessoal Vou falar com vocês em frente ao Alicão também, um novo possível destino do jogador do São Paulo Farto também da patrocinadora massa do São Paulo, a Superbet Recentemente eu trouxe os valores aí que eram semelhantes com a do Fluminense Porém, um outro lugar levou uma informação diferente, eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo E falar também referente ao Ramiz Rodrigues PVC levantou uma polêmica antes da estreia do São Paulo na Libertadores Eu quero compartilhar com vocês também e quero saber muito a sua opinião Mas antes, quero indicar para vocês a Mais Ágil, que é a nossa parceira aqui há mais de um ano Ajudando uma galera e pode ajudar você também que tem saldo no seu FGTS Você tem esse saldo na conta e não sabe como antecipar para você agora mesmo A Mais Ágil consegue dar esse apoio importante no link que está aqui no primeiro comentário fixado do vídeo E o telefone aqui na tela para vocês também, tá pessoal? Entre em contato, a Mais Ágil é excepcional, empresa séria e você pode ficar super tranquilo Vou passar para vocês um pequeno resumo do dia de hoje de treinamento do São Paulo no CT da Barra Funda Pessoal, teve um aquecimento com o treinador Carquini e seus auxiliares Também fizeram os últimos ajustes táticos para a partida contra o Tajeres E trabalharam também em jogadas de bola parada, tanto defensivas e também ofensivas Esse foi o pequeno resumo do dia de hoje do São Paulo Por cerca das 3 da tarde o São Paulo viajou de voo fretado, tá pessoal? Olha só, quero saber de vocês se a escalação do São Paulo está boa para a estreia na Libertadores Anota aí Essa é a provável escalação do São Paulo O Kaleri viajou com a delegação do São Paulo Porém ainda segue como dúvida até no banco de reservas, galera Pode ser que o Kaleri nem fique no banco Ainda é dúvida para essa partida Aí se você ainda não deixou o likezão, deixa o like agora para a gente É muito importante para o nosso crescimento o seu like junto com a sua inscrição também E assim que atingirmos a marca de 205 mil inscritos Eu vou escolher uma pessoa que sempre está aqui no canal participando, comentando Para levar um presente, uma camisa do São Paulo E você aí pode ser o grande vencedor E a casa caiu para a John Textor, rapaziada É exatamente isso e que por sinal, na hora que eu estou gravando esse vídeo O Botafogo está tomando uma chapuletada do Barranquilha de 3 a 0 Será que teve manipulação também nessa partida? Era só o que me faltava, né? Olha só, o STJD marca julgamento do Textor por alegações sem provas, pessoal Após uma série de declarações polêmicas, o americano foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta quarta-feira O dono da SAF do Botafogo será julgado por não ter apresentado as provas Das acusações de corrupção que ele vem aí levantando Que não é de hoje, o caso será julgado no dia 15 deste mês, uma hora da tarde Ficaremos atentos em qualquer novidade, eu volto aqui e atualizo tudinho para vocês E referente ao patrocinador máster do São Paulo, a Superbet, segundo a apuração do Sports Marketing O contrato firmado com o Fluminense e a Superbet renderá um valor fixo de 42 milhões Não é os 52 milhões do qual foi levado, tá pessoal? Além disso, bônus em caso de títulos, que pode sim chegar a mais 10 milhões de reais Isso seria um total aí, no caso de 52 milhões de reais Já no caso do São Paulo, possui um acordo com a empresa de apostas Que é um fixo já que o São Paulo recebe, né? Receberá de 52 milhões de reais Então o São Paulo tem um fixo de 52 milhões E o Fluminense, no caso, tem um fixo de 42 milhões de reais E o São Paulo também possui variáveis de acordo com o desempenho da equipe na temporada Se o São Paulo for campeão ou não Então isso vai ganhando alguns bônus a mais, tá? Cerca de 13 milhões em caso de títulos conquistados do São Paulo Sendo assim, o São Paulo pode lucrar pelo menos até 65 milhões de reais com a Superbet Então tem uma diferença, sim, segundo a esse lugar aí que acabei soltando pra vocês Dos contratos do São Paulo e também do Fluminense, tá rapaziada? Olha só, quero falar com vocês referente ao PVC Ele levantou um assunto aí, mais uma vez, né? Referente ao Ramis Rodrigues e tal O PVC vem levando esse assunto há bastante tempo, né? Fazendo até algumas certas colocações que, acredito eu Pelo qual, assim, obtivemos de algumas informações de bastidores de São Paulo Não eram, assim, procedentes, tá? Mas, mais uma vez, o PVC, ele solta algo assim que é algo polêmico, tá? Segundo aí, no de primeira, olha o que o PVC disse, abre aspas Houve uma conversa firme entre os principais líderes do elenco e o Ramis Rodrigues Para cobrar dele o comprometimento com o projeto da Libertadores Se falou muito sobre o pênalti contra o novo Horizontino Ele disse que não cobrou o pênalti porque não estava se sentindo confortável O elenco foi conversar com ele sobre isso O técnico Thiago Carpini e os principais líderes do elenco, Rafinha, Lucas Conversaram aberta e francamente com o Ramis Rodrigues Para pedir a participação dele na Libertadores Que é o projeto prioritário do São Paulo neste ano E o Ramis, se quer jogar na seleção da Colômbia A Libertadores tem que ser o cartão de visitas do Ramis No futebol sul-americano nessa temporada Isso foi cobrado dele e ele vai jogar como titular Quanto o Tadjeris em Córdoba, fecha aspas As palavras aí do PVC, tá rapaziada? Sinceramente, né mano? É um assunto que... Pra que voltar de novo nesse caso? Pra quê? Passou tanto tempo, né mano? Tanto tempo e agora o Ramis Rodrigues é titular do São Paulo E o PVC me solta isso de novo? Falando do motivo ali que ele não bateu o pênalti Vamos lá O próprio PVC disse que o Ramis não bateu a penalidade Porque não estava confortável o jogador O colombiano não estava se sentindo confortável Você não pode também respeitar o cara por essa decisão? Isso pegando o contexto do que já aconteceu com ele no São Paulo Ele já perdeu um pênalti na Sul-Americana Onde o São Paulo foi eliminado Perdeu outro pênalti em bola rolando Tendo uma decisão Depois de toda a polêmica que vem surgindo O cara já não joga Imagina se o Ramis Rodrigues Perdesse essa penalidade Talvez passou isso na cabeça dele E ele teve esse entendimento de não bater Porque não estava confiante O cara também não teve um respeito com a instituição Onde ele poderia Simplesmente dizer Não estou aqui confiante Mas vou bater mesmo assim Se eu errar aqui Certamente vão pedir minha cabeça Eu já vou embora logo desse time Isso poderia acontecer facilmente para o Ramis Eu já consegui ver um outro lado De toda essa história Para mim Se ele não estava confiante mesmo E pegando o contexto Eu sei que um cara que ganha o que ele ganha Ele deveria sim pegar a bola Colocar debaixo do braço E bater a penalidade Mas eu estou falando isso Mediante ao contexto Do que estava sendo o Ramis Rodrigues no São Paulo Se ele perdesse aquele peixe Estando sem confiança alguma para bater Ele iria embora do São Paulo Então ele Pelo menos eu entendo Que ele quis continuar no São Paulo Dando essa resposta Porque se ele não estivesse nem aí Vou bater aqui Se eu perder já era Entendeu? Eu penso dessa forma Então assim cara Por que de novo esse assunto? Pra que de novo? Amanhã já é o jogo Da PVC me solta isso Que os líderes do elenco Foi cobrar comprometimento do Ramis Rodrigues Pera aí mano E o restante do elenco Estão comprometidos todo mundo? É só o Ramis que não está comprometido Que está assim balançado E aí? O cara já foi colocado como titular Velho Cara sinceramente Com todo respeito ao PVC Tá galera? Com todo respeito a ele aí Eu sinceramente mano Eu não acredito nisso aqui mano Eu não acredito mano Não é possível que depois de tanto tempo O elenco Vamos conversar com o Ramis Pra saber se ele Ele está dentro do projeto Libertadores Ele é jogador do São Paulo A partir do momento Que ele é jogador do São Paulo Ele tem que estar Não só ele Já 100% focado Em todas as competições Não somente Na Libertadores Não somente na Libertadores Mas cara Sinceramente eu não consigo Botar fé nisso Com todo respeito Desculpa pro PVC Mas cara Eu não consigo Acreditar numa conversa dessa Em véspera de jogo importante Que o grupo de novo Vai lá encher o saco Do Ramis Rodrigo É o Ramis Não quis bater aquele pênalti né mano Pô pelo amor de Deus gente Eu acho que todo mundo lá dentro É grandinho É profissional o suficiente Eu acho que tem o time Das coisas tá Se acontecer isso de fato Time totalmente errado Tá Mas cara Eu sinceramente Não boto fé nisso aí não Desculpa aí PVC Mas eu não consigo acreditar Eu sinceramente Me sentiria como uma laranja podre E tudo que acontece de errado Pô e aí Ramis Rodrigues É você hein mano É inacreditável gente Desculpa mano Daí eu te pergunto uma coisa Se o cara não fosse comprometido O próprio Muricy revelou isso Pra todos nós em live Que o cara é comprometido O cara é de boa É na dele Não arruma problema algum Se ele não estivesse comprometido Você acha que hoje Ramis Rodrigues Seria titular do São Paulo Daí a resposta São Paulo postou algumas fotos Da delegação Indo viajar É um clima muito descontraído E também postou essa foto Do Ramis ali Sorridente Trocando aquela ideia Com o Rafinha Rumo a Corba É parece que o clima Tá ruim no São Paulo É inacreditável gente Desculpa aí A minha sinceridade Quero saber muito A sua opinião Comente aí no vídeo Vou ficando por aqui E hoje tem QG hein mano Tem QG tricolor É oito e meia da noite Então o canal Teclas Daniel Sports Eu vou deixar na telinha final Aqui o link Pra você clicar lá E colar na live do QG Fechou? Você é o nosso convidado Tamo junto Valeu Tchau